E durante o desfile da Mexerica, aconteceu aqui também a presença de alguns apoiadores, entre eles, Miranda Colégio, eu vou conversar com a Cristina, conta pra gente, Cristina, como é essa participação do Miranda Colégio num desfile como esse? Na verdade, os nossos alunos, eles estão aqui desfilando, é essa facetária do desfile, então nós achamos tudo bem vir aqui e fazer um apoio. Nós estamos sempre em parceria. Maravilha! E o Miranda Colégio já está de matrículas abertas, o pessoal que não conhece quer dar uma chegadinha lá, conhecer a estrutura e também saber sobre a matrícula. Já está aberta? Nós já estamos fazendo as matrículas pra 2011, na unidade do centro, pras crianças da creche, educação infantil. Nós temos também lá no Parque das Palmeiras, que vai da educação infantil também até o ensino médio. Temos o técnico à noite e também no Morro do Carmo. Bom, Miranda Colégio participando aí, marcando o presente no desfile da Mexerica. Bela Cosméticos, representando aqui a Paula. Paula, esse stand movimentou total aqui todas as idades presentes no desfile, né? É, a participação foi massa mesmo, por criança, os adultos, todos maquiaram pra apresentação do desfile. Foi bombou! Interessante porque criança, adolescente, ama maquiagem, pintar as luzes. Você traz cores fantásticas, super da moda. Então, quer dizer, o stand o tempo todo super movimentado. Foi, foi muito movimentado. E tá de parabéns o evento. A Simone que promoveu esse evento junto com a Mexerica. Sucesso! É isso aí, gente. A Dela Cosméticos marcando o presente no desfile da Mexerica. Eliane, conta pra gente, como foi essa participação da Vicentini durante o desfile da Mexerica? Ó, foi muito bom, foi uma oportunidade muito boa pra gente, tá divulgando o nosso trabalho. Poucas pessoas conhecem Angra, que é uma coisa nova. Eu achei, assim, que pra Angra foi maravilhoso. Verdade. Agora, essa questão de uma empresa promover um evento e trazer outras parceiras, isso é bem interessante porque todo mundo ganha com isso, né? Muito, muito interessante, é ótimo, é excelente isso. É uma parceria, né? Muito legal, muito importante. E o que a Vicentini mostrou principalmente aqui durante esse evento? É, nós mostramos que nós temos, né, além do Petwork, que é um curso novo que a gente tá trazendo pra Angra, a gente também tem os troquis que nós fazemos na hora, as roupas de festa que nós temos, os tecidos que vendemos, os da armarinha em geral. Então, a gente foi super interessante poder estar mostrando isso. Que maravilha, gente! É isso aí, Vicentini, Durante o desfile da Mexerica. O evento foi muito legal, né, foi uma confraternização familiar, né, e foi muito bom pra Dermoclin ter o estande lá, porque várias pessoas foram nos procurar, saber um pouco mais sobre a Dermoclin. O que você achou dessa visão de unir vários segmentos? Eu achei muito importante, muito legal, né, conhecer também um pouco, né, outros segmentos e dar oportunidade pras pessoas descobrirem, né, o que tem de bom na nossa cidade, né, outros patrocinadores que estavam lá. Teve cursos, teve demonstração de serviço, foi muito legal. Marcia, o que você achou do desfile da Mexerica nesse domingo? Olha, eu achei tudo muito lindo, achei uma iniciativa maravilhosa da Mexerica, em pleno domingo, dia de eleição, trazer todo aquele público, as crianças querendo desfilar, se achando importante. Assim, a Mexerica passou, nesse momento, assim, uma mensagem muito bonita da família, de todos ali integrados, num momento único daquelas crianças, porque eles estavam se achando muito importantes. Eu achei lindo, eu achei muito bonito mesmo a iniciativa. Olha, isso é Mexerica, gente, olha quanta criança, todos eles desfilaram, participaram, e tem muito mais. Eu vou conversar com um deles aqui. Eu vou começar pelo Matheus. Matheus, conta aqui pra mim, Matheus agora já tá suado, cansado, mas ainda ligadinho pra falar com a gente. Matheus, você gostou do desfile hoje? Gostei. Você desfilou também? Uhum. Olha, eu vou conversar também, qual o seu nome, linda? Ana Clara. A Ana Clara vai contar pra gente, você desfilou também, né, Clara? Uhum. Como é que foi o momento do seu desfile? Você ficou muito nervosa? Não. Não? E aí você desfilou quantas vezes? Foi uma vez só, com uma roupa só? É, só uma vez. Aí tinha um monte de gente te olhando, e mesmo assim você foi corajosa? Uhum. Então quando a Mexerica quiser de novo, você volta? Uhum. Qual é a sua idade? Na minha mãe, eu tenho 11 anos e desfilei aqui com duas roupas, mas não é a minha primeira vez no desfile. Gente, que menina linda! Olha só, e ficou nervosa, mãe? No começo sim, mas depois não. Aquela emoção assim, de ver o público, ver tudo cheio, isso que dá aquele nervoso primeiro, né? É, quando eu fui menor, eu fiquei na plateia vendo, mas aí eu fiquei nervosa, mas quando eu tava aí com a roupa, aí não fica mais. Bom, e depois que acaba, dá saudade já, né? Dá, vai logo ano que vem. A gente se despede de vocês. Amanda, você também conhece o slogan da Mexerica? Conheço. Mexerica, mexeriquei. É isso aí, o destino da Mexerica arrasando! Correspondeu a sua expectativa? Porque quando se fala de moda infantil juvenil, de repente pensa que os pais vão ficar mais distantes, ou as crianças vão sentir vergonha, até porque ainda é tão comum em Angra, mas a Mexerica tem rompido com isso, e essas crianças têm ficado bem sem vergonha, né? É, a ideia nossa era trazer a família, né? A gente tentou fazer um desfile com a participação dos pais, desfilou mamãe, papai, grávida, enfim, a gente trouxe a família pra participar do desfile, entendeu? Foi bem bacana. Breno, conta pra gente também o balanço aí desse desfile. Foi lindo, tá todo mundo, as pessoas já conversei, estão elogiando, pra você como publicitário. Bem, o desfile foi um sucesso de público antes da campanha ir pro ar, né? Antes da gente divulgar, a gente já tava praticamente quase esgotado o número de participantes. E a ideia do desfile não era só fazer um desfile, mas um espaço onde o pessoal pudesse se divertir, a gente montou discoteca, né? Junto com parceiros fizemos maquiagem das crianças, então assim, era uma grande festa, celebração junto com os clientes da Mexerica, entendeu? É, quando você fala dos parceiros, eu ouvi também deles falando o seguinte, a importância de parceirinha num evento como esse. Então, uma empresa como a Mexerica promove e traz outras empresas pra aparecer também, então todo mundo ganha. Você como publicitário entende bem sobre isso. É, a ideia é que os parceiros, eles podem aproveitar essa oportunidade também pra envolver o público, né? Então, muito além do que você só fazer um simples anúncio comercial, você pode estar interagindo diretamente com o público, isso é muito bom, engrandece também o evento da Mexerica, né? Fica muito bom essa parceria. Bom, Marilene, eu vi as crianças, algumas, inclusive eu entrevistei, dizendo assim, eu quero que me chama de novo, eu quero ir pro próximo, daqui a pouco não vai ter mais tempo na passarela, né? É, nós colocamos quase 150, 160 crianças nesse desfile, então foi realmente um público correto, né? Até então, pra gente, foi o maior público que a gente já colocou de crianças nesse desfile. Você considera desafiador, Breno, reunir 150 crianças, adolescentes pra estar desfilando, os pais têm esse comprometimento de vir, de assistir, e claro que vem, mas é um desafio numa cidade como Andra dos Reis, né? É um desafio, uma responsabilidade, né? Tem 150 crianças reunidas, tem que segurar, porque o pessoal gosta de correr, dar uma voltinha, né? Não, mas eu acho assim, é uma coisa que a gente entende que nossos clientes gostam, eles gostam de reunir, de celebrar um evento familiar, eu acho que tem tudo a ver, a gente vai de encontro com o que eles desejam, entendeu? O slogan Mexerica, Mexeriquei ficou na cabeça das crianças, e sabe que sempre a gente peça, eles falam, Marilene, como que a Mexerica conseguiu isso? É o Breno que responde. Na verdade, o Mexeriquei era a ideia de você se transformar, de se divertir, né? Você vai na Mexerica, bota uma roupa linda, pô, Mexeriquei, fiquei lindo, me diverti, essa era a ideia, né? Eu esperava que as crianças pegassem, né? Não, assim, é. Mas assim, certeza a gente não tem, né? Mas graças a Deus foi bem. Foi a ideia e viu que as crianças amaram. Trabalhamos isso, né? Mas foi, tá sendo muito bem aceito, né, Breno? Já pegou, já tá bem. Tá se divertindo, só que chega já na loja. Às vezes tá na loja, tá dentro da loja, você vê as crianças passando, aí você escuta as crianças, ah, mexerica, mexeriquei, tá delícia, sabe que já tá bombando, né? Isso, sim, é bem gratificante, né, Marilene? Porque você vê não só simplesmente lançar uma marca, mas também o envolvimento dessas faixas etárias e a satisfação do seu público, do seu cliente. É todo o trabalho, né, que a gente tem, já não é de hoje, já é bastante tempo. Então a gente fica, é claro, né? Muito até ir vai descido, né? Quando você vê uma situação que é muito bom. Maravilha, gente. Olha, a gente termina então esse momento falando pra você aí se tem já previsão de um próximo desfile. É, nós lançamos agora a coleção de verão e alto verão, que é a coleção que é agora pra Natal, final do ano, ainda chega alguma coisinha pra alto verão, mas agora a coleção mesmo só inverno. Aí é uma coisa pra fevereiro e tal, que já começa a chegar a coleção de inverno. Então já se pensa no próximo desfile. É, com certeza. Vamos, né, dar sequência. Tem uma criança que falou assim, ah, tia, eu gostei muito, achei muito legal a criança entrar junto com a mãe, com o pai. Eu falei, está envolvendo a família toda. É, porque a gente entende que criança tem que ser criança, né? A gente não quer uma coisa engessada. Chegar aqui, colocar a criança que ela diz que ela é um robôzinho, não. A criança tem que estar solta, tem que estar com o pai, com a mãe, tem que estar se sentindo bem, tem que estar feliz. O objetivo é esse, né? Colocar a criança na passarela, que ela desfile, que ela seja linda, maravilhosa, mas que também esteja bem. Não, se ela está chorando, chateada, ou não querer. Tem que estar bem, tem que estar feliz. Quem entra é a mãe, quem entra é a irmã. Então, a ideia é essa. Vocês conseguiram, né? A criança vem e está pedindo para vir de novo. Foi que algumas contou para mim. É isso aí, gente. A destino da mexerica arrasando na Kidaban. Quem veio...